Bom gente, começou mais um dia, nós estamos em Itusaíngo, Itusaíngo, eu acredito que se fala assim, não tenho certeza, estou deixando escrito aqui na tela o nome da cidade e mostrando aqui para vocês no mapinha a nossa localização exata, então acordamos nesse posto, está muito calor e a Nina que lambeu na minha perna, calma, pronto gente, peguei dormimos num posto muito bom, muito tranquilo, abastecemos ontem e agora de volta para a estrada Bom dia, galerinha do YouTube Bom galera, passamos a noite tranquilamente, nossa primeira noite na Argentina e pus o ônibus para frente, vocês lembram, eu parei ali, a noite nós passamos ali naquele cantinho mostrei para vocês, dormimos aqui no IPF, passamos, olha aquele carro branco lá, passamos a noite ali, coloquei água verifiquei óleo, sabe como é que é, a gente estava parado muito tempo, aí ontem nós fizemos 220, 250 km, alguma coisa assim e agora, bora seguir viagem, verifiquei óleo, verifiquei a água porque como a gente fez bastante quilômetros, então né, o carro estava parado muito tempo, aí então eu fui lá, olhei o radiador, que nós consertamos o radiador lá em Foz então eu dei aquela verificada, galera, perfeito, freio perfeito, parabéns aos mecânicos, né, que nos ajudaram, que fizeram a manutenção no ônibus foi ótimo o serviço, freio funcionando perfeitamente, adesivo funcionando perfeitamente, pneus trocados falaram, você usador, você não trocou pneu do lado direito? Galera, olha lá isso, ó, ó, aquilo pneusada nova atrás, pneusada nova na frente, vou mostrar para vocês agora da frente, lembrando que na frente agora está melhor ainda a gente está com pneu sem câmara, né, que era um sonho de consumo nosso, ter pneu sem câmara olha lá, ó, e realmente, viu galera, aquece muito menos, toda vez que eu paro, ontem, ó, 200 quilômetros, sol, sol quente parei aqui, pus a mão, não esquenta a roda, maravilha, realmente, pneu sem câmara é ótimo, então, futuramente, quem sabe a gente não troca os traseiros também para sem câmara, né, bom gente, é isso que eu queria dizer então, primeira noite na Argentina foi ótima, dormimos gostoso, agora, bora pegar a estrada, fazer mais uns quilômetros em direção ao Chile, ao deserto do Atacama, que vamos encontrar amigos lá, hein, galera, estamos chegando, estamos indo, hein, para fazer aquela festa legal lá em Calama, lembrando que nós vamos encontrar, vamos encontrar eles em Calama e vamos juntos, todos juntos no ônibus para São Pedro de Atacama, no deserto do Atacama, no Chile, uuuh, não vejo a hora de chegar, a gente sempre quis conhecer o deserto do Atacama Música Música E antes de sair, vamos abastecer, né, amor? Quanto que a gente vai pôr? Mais 50 mil? Ontem, é, ontem a gente pôs 50 mil, hoje a gente vai pôr mais 50 nesse posto E? Bom dia! Bom dia! 50 mil, por favor, mamê! Aí, um pouquinho mais lejos 500 mil? É, 800, 1.500 não tem, né? É, melhorcito 50 mil 50 mil Ah, o menor, agora eu vou, o 800? Sim, o menor é de 200, exatamente Por aí, mais abaixo, onde vão aí, vão conseguir Ah, 100, então? Exatamente, aqui funcionam ou? Ah, eu ia sair mesmo, né? Música 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 Gente, pegamos estrada, estamos então a caminho, né Oswaldo, do Chile. Passamos esse trecho aqui pela Argentina, porém o nosso objetivo é chegar no Chile. E a gente acabou de notar uma coisa, já rodamos mais de 200km aqui dentro da Argentina e ainda não fomos a um supermercado comprar planta laranja. Nós só bebemos refrigerante zero. A gente prefere lidar um pouco com adoçante ali e com o sal do que lidar com o açúcar. A vida é feita de escolhas. Então a gente só bebe refrigerante zero e a gente adora e a gente bebe todo dia. E é aí que não tem planta laranja zero no Brasil. A gente pelo menos não encontrou e a gente procurou em todos os grandes supermercados lá de Foz do Iguaçu, onde a gente estava, e não tinha a Fanta Zero. A gente pedia por Fanta Zero nos postos, em conveniência, em todo lugar que a gente foi. Eu pedi pizza um dia, perguntei sobre a Fanta Zero e não tem. E eu estou muito feliz que eu estou na Argentina e aqui na Argentina tem Fanta Zero. E eu amo Fanta. Amo, 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 amo Fanta laranja. E aqui tem. Tô feliz demais. E agora é um pedido. Me conta, gente, realmente não tem Fanta no Brasil? Fanta Zero, né? Fanta Zero. Fanta laranja zero. Por que que não tem no Brasil? E realmente, eu não tinha pensado nisso. Por que que no Brasil não tem Fanta Zero? Ou é nós que não achamos? É verdade, põe aí nos comentários. Tem Fanta Zero no Brasil? Eu nunca vi. Não, né? Por que será? Então, você que é o PHD da Fanta, põe aí nos comentários. Por que aqui no Brasil não tem Fanta Zero? Ou se tem, a gente não sabe. Música Galera, e nós estamos aqui agora na Argentina, essa cidade como é que chama? Reneral Urquiza. Reneral Urquiza. Reneral Urquiza. Seu nome? Esther. Esther. Gente, a gente parou para ver, vou mostrar para vocês as relíquias, né? Que são relíquias. E você estava falando que você faz um trabalho de adoção de perros? Sim, essa sim, saco os cachorros da rua e dou refúgio aqui. Que lindo. Quando a gente tira fotos, eu pedo colaboração para ajudar nos cachorrinhos, né? Eu vendo também tudo. Tenho tudo, a classe de antiguidade. Tem uma casa cheia. Tem uma casa cheia também. Tem uma rua coletiva, né? Tem uma rua coletiva, né? Que lindo! Olha... Que lindo! Bom, gente, então se estiver passando aqui pela Argentina, pela Ruta 12. Que lindo. É um cemitério, né, Fran? Olha que lindo esse. Eu adoro esse, duas janelinhas. Nossa, que dó, né, Fran? Olha, gente, eu não sei as marcas. Você até coloca no comentário, gente. Você conhece essas marcas que você está vendo aí? Eu não conheço. Realmente não sei dizer as marcas. Mas lá dentro, gente, a gente não vai entrar. Porque, né, é a casa da mulher. Mas tem vários carros lá dentro. Olha. E às vezes você está aí agora, você tem um carro desse, está precisando de um capô, está precisando de um paralama. Eu tenho certeza que o pessoal conhece as marcas, Fran. Tenho certeza que vocês conhecem. A gente estava passando ali, ó. Vimos e viemos mostrar para vocês. Olha. E o legal, né, que o pessoal aqui faz meio que você vê um trabalho com cachorrinho. Eles adotam um cachorro de rua. Eles estão com 12 cachorros aqui. Muito bacana. Esse aqui eu amei, Fran. Olha aquela caminhonetinha, Fran. Olha. Não, essa aqui é a nossa cara, hein, Fran. Olha. Será que dá restauro, uma coisa assim? Claro. Dá? Claro. A gente encerra qualquer um dentro de restauro. É, a gente vê programa, né. Lindo, lindo. Muito bom, galera. Olha, galera. Tem moto também, ó. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Paradinha na viagem para fazer o quê, Fran? Para ir ao supermercado. E agora vem a pergunta. Nós estamos há mais de 30 dias fora da Argentina. E agora a gente vai descobrir. A mamata dos brasileiros acabou, continua. No combustível, depois a gente conversa. Agora, mercado. Bora. Será que está barato? Não sei. Torçam para estar barato. Bom, estamos na Argentina ainda, né, Fran? É. Mamute, estacionamento aberto. Estamos no macro. Então, se é um lugar para ter preço bom, tem que ser, né, Fran? Claro que não é mercado pequeno. Bora. A Fran, ela não conhecia. Não, essa. Essa não boa, né? Fran, ela não conhecia a crush. Não que eu seja velho. Mas a Fran não conhecia. E você? Conheceu crush? Eu tomei muito crush, gente, ó. E olha esse aqui, ó. Crush, ó. Zero. Tá vendo? Com adoçante. Aqui na Argentina, é do corante, né? Então, põe aí nos comentários. Você já tomou crush ou você também, igual a Fran, que não conhece crush? Eu fiquei até espantado dela não conhecer crush. Eu fiquei espantado. Achei que ela tinha até tomado crush já. Eu tô colocando, tô colocando os preços pra vocês aí, ó. Eu achei que subiu tudo, Fran. Subiu. Tudo bem que dobrou também o valor. Mas não tanto. Porque o que que acontece? A última vez que a gente fez foi a 200. Agora a gente fez a 230 e pouco. Não é tanta diferença assim. E subiu bem subido. E aqui tem uma placa de 40%, né, Fran? Mas eu tô passando aí, mostrando pra vocês o precinho das coisas. Mas, olha, não tá aquela folia que era, né? Você vinha aqui, né, Fran? Enchia o carrinho da risada. Não tá mais assim, não. É um pouco mais barato ainda aqui no Brasil. Sim. Mas não é muita diferença, não, né? Sim. Você vai gastar bem. Então, ou seja, você vem pra Argentina achando que você vai economizar. Não economiza, não. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que que é isso aqui? É ervilha. Ó, ervilha. 474 pesos. Aí, eu vou colocando o valor em reais aí pra vocês. Ó, massa de tomate. 584 pesos. Vamos ver uma outra coisa bem... Uma gigante, ó. 2.900 gramas. 8 mil pesos. Estou colocando em reais aí pra vocês, nesse momento. Pra vocês verem se tá barato ou se tá caro. Ó, purê de tomate. Purê de tomate, massa de tomate, né, gente? 864 pesos. Estou colocando aí em reais. E aí, vocês falam, gente. Tá barato? Tá caro? Continua legal pro brasileiro? Não continua? Tá igual o preço no Brasil? Fala aí pra gente. Beleza? Gente, dá uma olhada na Fran, ó. Pera aí que eu vou aproximar a câmera pra vocês verem. Olha isso aqui. Para um pouquinho aí, Fran. Olha isso aqui, gente. Parou, parou. Olha isso aqui, gente. Olha o carcanhar da Fran, ó. Pera aí, para aí. Deixa eu mostrar pro povo. Daqui. Mostrei. Já mostrei. Deixa eu mostrar pro povo. Gente, eu vou pegar esse carcanhar dela, gente. Eu tenho uma lixa de ferro lá, ó. Ela tá correndo que ela tá com vergonha. Pegar uma lixa de ferro, dá uma olhada nisso, gente. Eu vou limpar esse carcanhar dela. Tá bom. Sente meu coração. Até acelerou, ó. Ai, meu Deus. Minha comida preferida. Ó, tem no Brasil, mas não é tão bom. A caixinha é feia, cai tudo e custa cinco vezes mais. Isso continua barato aqui. Ai, eu sinto o cheiro. Ó, ó. Not burger. Tô brincando. E pra quem não sabe o que é not burger, o nome é um pouco auto-explicativo. Não hambúrguer. Ou seja, é um hambúrguer feito à base de plantas. E pra quem não sabe, eu não como carne. O Oswaldo come carne. Porém, dentro de casa ele não come, né, amor? É raro você comer. E na mesma onda, eu vou levar um chicken. Esse aqui é not chicken burger. Que é o quê? Não frango hambúrguer. É uma delícia, gente. Ah, levando três, mil quatrocentos e setenta e nove pesos cada um. Pra você ter noção, cada embalagem vem dois. O litro de leite tá mil pesos, pra vocês compararem com o Brasil. E cada um custa mil e quatrocentos e vem dois. Meu mundo caiu, Oswaldo. Ah, minha vida mudou agora de novo, hein? Queijo prato isso, né? É, quinze reais. Se você quer concorrer a uma Osmo Pocket 3, que é uma câmera incrível, pequena, fácil de transportar, É só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Por apenas um e noventa e nove, você já está participando e está concorrendo a Osmo Pocket. E também está apoiando aqui o nosso canal. E a gente agradece muito. O sorteio é pela Loteria Federal e você recebe na sua casa sem custo nenhum. Por apenas um e noventa e nove, o link tá na descrição aqui do vídeo. Obrigada pela sua participação e bora continuar o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal